E aí, galerinha? Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, sou professor Piazza, sou professor de Biologia, né? E hoje eu vim aqui para a gente resolver, então, a prova da Unesp, o vestibular da Unesp de 2023. A gente vai resolver tantas questões que são questões de Biologia, como as questões de Biologia que envolvem outras áreas, que a Unesp chama de questões interdisciplinares. Uma coisa importante, eu vou usar o caderno, vou projetar aqui para vocês, é um caderno divulgado para a imprensa, não é o caderno que vocês utilizaram aí, que vocês fizeram a prova, as questões são as mesmas, mas acredito que estejam em ordens diferentes. Então, peguem o vídeo, vejam as questões, procurem no caderno de vocês para acompanhar, tá legal? Então, não é o caderno que vocês utilizaram, mas as questões são as mesmas, tudo bem? Então, eu vou projetar aqui, vamos lá, tem bastante questão, então vamos fazer isso. Enquanto projeta, se inscreve no canal para receber aí os próximos vídeos das próximas resoluções. E é só isso, tá bom? Se quiser compartilhar também com a galera, compartilha e tudo mais, né, galera? O que os youtubers falam que eu não sou, é isso aí, tá bom? Vamos lá, ó, questãozinha de número 51, deixa eu ver se está tudo certo aqui na projeção, me perdi, está aqui. Aqui, tá. Bom, questãozinha 51, eu já dei uma olhada, tá gente? Já dei uma olhada, algumas coisas eu fui grifando, para a gente agilizar. Então, ele fala assim, ó, uma questão com geografia, tá? Produção de metano, chamado de gás do pântaro na Amazônia, representou 8% de sua emissão global. Cerca de 3 quartos desse gás, liberado na região, que corta 9 países e com 700% da área do Brasil, foram produzidos por um processo natural, em razão de decomposição de biomassa, essencialmente árvores vegetais, em área parcial ou totalmente alagada durante o ano. Então, ele está falando que o metano que é liberado, grande parte, vem da decomposição, associado com áreas alagadas. Galerinha, pega as alternativas, né? A alternativa que nos remete a isso que ele traz no texto é a letra E, que fala os reservatórios de usinas hidrelétricas. Quando é construído os reservatórios, você tem uma área muito grande que é alagada, né? E nessa área muito grande alagada, você tem ali uma grande parte de composição vegetal, que acaba sendo alagada e vai sendo decomposta com o tempo e vai tendo liberação de metano, né? Bom, a gente tem também decomposição de biomassa aqui, que é proveniente do próprio desmatamento também, tá? É importante lembrar isso. Questãozinha 52, vou fazer só um comentário com vocês, tá? É uma questão lá de geografia, mas traz algo que em biologia às vezes é comentado, às vezes não, né? Então, ele fala, ó, alaniza os componentes que caracterizam o cálculo desenvolvido para avaliar a pressão exercida pela população humana sobre o meio ambiente. Então, ele está falando da pressão que a população humana exerce sobre recursos naturais. Galerinha, quando você mensura, né, essa questão de como a gente explora os recursos naturais, o consumo, né, a pressão que a população exerce, comparado ao quanto nós temos de recurso, né, esse tipo de análise, ele tem um termo, tá? Ele é chamado aí de pegada ecológica. Legal? Por isso que aparece a letra C. Então, pegou ali, ó, está falando de avaliação, se vocês lerem aqui cada um dos pontos, ele vai te falar como que a população se relaciona, né, com cada um desses fatores. Então, ele está fazendo isso e está relacionando isso com os recursos naturais. Esse é chamado de pegada ecológica. Comentário rápido aí com vocês sobre essa questão, tá bom? Acredito que para quem acompanha aí a resolução de profissional de geografia, vai fazer com mais detalhes, vai analisar cada uma das alternativas. Bom, agora vamos lá para a questãozinha 61. Questão 61 é uma questãozinha que fala do trecho da origem das espécies, né? Esse trecho eu não vou ler porque ninguém é obrigado a ficar me escutando ler em inglês aqui. A minha leitura não é das melhores. Mas o texto aqui, ele fala, então, sobre o crescimento da população e que alguma coisa tem que ser feita para criar já um controle no crescimento da população, porque senão não é possível aqui, ó, suportar esse aumento, né? Então, o que ele está trazendo de biologia aí quando ele pede de conceitos biológicos? Ele está trazendo aí, galerinha, conceitos relacionados a potencial biótico e resistência do meio. Então, lembra que a gente tem um gráfico, né? Esse gráfico de dinâmica de população, ele traz para a gente a curva de potencial biótico, uma curva exponencial, tá legal? Aí a gente tem uma curva de crescimento real. Entre a curva de crescimento real e a curva que representa o potencial biótico, a gente tem a resistência do meio. Então, a população tem uma capacidade de crescimento. Tem. Essa capacidade de crescimento é um potencial biótico. Mas por que ela não cresce assim? Ela não cresce assim porque tem uma resistência do meio. Essa resistência do meio pode estar associada aí, por exemplo, à limitação de recursos naturais. Por exemplo, disponibilidade de alimento, disponibilidade de espaço, entre outros fatores. É isso que o texto fala. Se você traduzir o texto, você vai ter aí esses conceitos bem explícitos aí. Para vocês nada muito difícil, né? A questão é que se você não tem facilidade com o inglês, a questão se torna um pouco complicada. Agora, se você vai bem em inglês, traduz o texto, é tranquilinho. Você vai chegar nessa questão que eu falei para vocês. Então, a população está crescendo, mas você precisa ter aí um controle disso, né? Porque senão não é dado suporte para esse aumento da população. Então, a alternativa correta é a letra C. Uma questãozinha interdisciplinar, né? Com o inglês. Próxima questão, questão de número 62. Vamos achar aqui a questãozinha 62. Bom, essa questãozinha dá para falar aí, que é um pouquinho com geografia, né? Então, ele fala, ó, o professor de Biologia apresentou aos seus alunos o seguinte trecho da matéria sobre o meio ambiente. Se a Amazônia é vista como o pulmão do mundo? Bom, primeira coisa, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Tudo bem, a Amazônia tem uma questão aí de uma grande capacidade de absorção de gás carbônico em termos de fotossíntese. Então, libera uma grande quantidade de oxigênio. Se a gente comparar fisiologicamente um pulmão, a gente tem absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. A floresta amazônica também faz isso, porque ela respira, né? Mas em termos da grande liberação de oxigênio, a gente tem um saldo que não é muito positivo. Porque a floresta amazônica, sim, ela produz uma grande quantidade de oxigênio via fotossíntese, mas ela consome muito via respiração, né? Então, ó, se a Amazônia é vista como o pulmão do mundo, podemos dizer que o Pantanal é o rim da porção da América do Sul. Bom, o que tem a ver com geografia isso, né, galerinha? O Pantanal controla a vazão do rio Paraguai. Então, nós temos toda uma questão de filtração, retenção de resíduos e controle da vazão do rio Paraguai. Então, sim, dá para a gente aproximar o Pantanal como um rim da porção da América do Sul. Legal? Bom, a alternativa correta que nós temos aqui, primeiro vamos ler, né? Então, ele fala, ó, o professor, então, solicitou aos alunos que analisassem a afirmação sobre a Amazônia e o Pantanal possuírem, respectivamente, funções análogas à função do pulmão e a dos rins. Dentre esses alunos, que realizou corretamente a análise, afirmou que... A alternativa correta é a letra B. Fala assim, ó, Assim como os pulmões, as florestas liberam gás carbônico para o ambiente, mas não são responsáveis por repor na atmosfera o oxigênio consumido no planeta. Foi o que eu falei para vocês. Então, a gente falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, que está liberando grandes quantidades de oxigênio, isso está errado. E que, assim como os rins do Pantanal, participa do controle do fluxo de água e ciclagem de substâncias. Isso está certo pela questão que eu comentei com vocês lá do Rio Paraguai. Legal? As outras alternativas, elas brincam com essa questão. Ah, uma está correta, a outra está errada, ambas erradas, ambas corretas. Então, eu não vou ler elas porque elas acabam trabalhando justamente essa análise. Você sabendo, entendendo o que eu expliquei, né, da floresta amazônica, entendendo o que eu expliquei do Pantanal, você consegue eliminar facilmente as demais questões. Legal? Próxima questão, questão de número 63, uma questão muito boa. Uma questão muito boa que você matava facilmente aqui, ó. Se você lembrasse de um detalhe, né? Quando a pandemia de Covid-19 elas trouxeram pelo Brasil, os cientistas do Botantã dedicaram-se à pesquisa de uma vacina. O método usado foi inoculação viral, opa, Covid-19 vírus, em ovos de galinha, técnica já utilizada para a produção de vacina da gripe, influência e de grã especializada do Botantã. Nascia, sim, a Butanvac, imunizante do Butantã com ultracelos Covid-2 e inteiramente produzido no Brasil. Salve vacina. Tomem vacina, tá, gente? Importante. Nessa técnica, uma pesquisa, uma pequena quantidade de vírus modificada e inofensível para humanos é inoculada em ovos que posteriormente serão incubados por 72 horas. Ao final desse período haverá uma grande quantidade de vírus em um líquido que contém resíduos metabólicos armazenados em uma estrutura do ovo. Galerinha, estrutura que armazena resíduos metabólicos do ovo, do embrião, é uma estrutura chamada de alantoide, é o número 4. Ai, piaça, que difícil isso. Sim, é difícil lembrar. Mas vamos continuar. Esse líquido é então coletado em um vírus. Esse líquido é então coletado, os vírus são isolados, inativados e utilizados na produção de vacina. A imagem representa a estrutura interna de um ovo que tem embrião de galinha. O embrião é o número 3, né? Aí vamos lá. Na imagem, a estrutura que ocorre a replicação viral. Bom, aqui tá o grande pulo do gato, né, galera? Replicação viral. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então ele precisa de uma célula pra replicar. Quem tem célula dentro do ovo? Quem tem célula dentro do ovo é o embrião. E o embrião é o 3. Isso era fácil de você identificar. Olha, tá até algo parecido com um olho aqui, né? Então o embrião é o 3. Aí se você vai lá... Peraí, gente, deixa eu só acertar o MIT. Vou tirar a minha chamada. Se você vai lá, sabe que o embrião é o 3? Olha que lindo e maravilhoso, gente. Só tem uma alternativa que começa com o número 3. Aí você marca D. Pronto, sucesso. Próxima questão. Agora, se você lembrasse que o alantoide era o 4, lá no começo do T, você nem precisava terminar de ler a questão, porque também só tinha uma alternativa que o segundo item era o 4. A alternativa correta é a letra D, você nem precisava ficar identificando todas as estruturas do ovo aí. Gostava você saber da questão do alantoide, armazenamento de resíduos metabólicos e identificar o embrião aqui como o número 3. Bom, essa foi a questãozinha de número 63. Deixa eu riscar aqui. 64, uma questãozinha, galera. Interdisciplinar com português. Confesso para vocês que eu não sou muito bom para explicar para vocês essas partes de termos que ele coloca aqui, tom satírico, tom melancólico. Em termos de conceitos da língua portuguesa, deve ter alguma regra, alguma coisa assim para vocês identificarem no texto, aí precisaria consultar o professor de português. Mas vamos lá. Leia o poema pneumotórico do poeta Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, espinéia e suor noturno. A veneiteira que podia ter sido e o que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33 e 33. Respite. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo. Bom, um buraco no pulmão esquerdo, né? E o pulmão direito é infiltrado, líquido no pulmão. Ou sangue, talvez? Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Manuel Bandeira, estrela da vida inteira. Bom, o poeta aborda. Vamos ignorar inicialmente a parte de português. Vamos para a parte de biologia. Vários sintomas da varíola, uma doença bacteriana. É viral. Tá errado. Letra A tá fora. Letra B. Tuberculose. Uma doença bacteriana erradicada no Brasil desde a década de 80. Bom, se ela é erradicada, não tem casos. Opa! Se não tem casos, por que a gente dá vacina? Se não tem casos, por que que tem remédio? Significa que tem casos ainda. Legal? Importantíssimo. De novo, galera, toma vacina, tá? Pra Covid. Não é brincadeira, não. Toma todas as doses possíveis aí. Então, letra B tá fora de novo. Letra C. Varíola. Uma doença etiológica viral, cujo tratamento visa atenuar os sintomas e que se previne com vacinação. Então, vamos deixar essa daqui aqui de lado. Então, de bai. Letra D, que é a alternativa correta. Tuberculose. Uma doença bacteriana tratada com antibióticos e que se previne com vacinação. Lindo e maravilhoso. Aí a gente vai pra letra E. Tuberculose. Uma doença viral. Não, galerinha. Tuberculose é bacteriana. Bom, você tem uma vacina, né? Pra tuberculose, que é a BCG. Aí vamos lá no texto. Tosse, tosse, tosse. Sintoma característico de tuberculose. Tosse sanguinolenta. Alternativa correta. Letra D. Bom, possivelmente você conseguiria também chegar na alternativa correta com esses termos. Então, tom fatalista, tom jacoso, tom engajado, tom melancólico e tom satírico. Se você identificasse qual é o tom aqui relacionado ao poema, né? De Manuel Bandeira. Você também conseguiria chegar na alternativa D. Porque só tem aí uma alternativa que começa com o tom jacoso recorrendo à autoironia. Eu identifico a autoironia aqui. Agora a questão jacoso. De fato, vocês precisam perguntar aí para o professor de português. Bom, mas no que tange a biologia, né, galerinha? Tuberculose, doença bacteriana tratável com antibióticos que se previne com vacinação. Bom, então lembra da tosse sanguinolenta aqui. Tudo bem? Bom, essa foi a questão 64. Questão 65 fala o seguinte. Bom, se ele tem leucemia mieloide, ele tem aí uma questão muito séria em relação à formação de glóbulos brancos, né? Que aqui na tabela ele chama para a gente de eritrócitos. Então logo de cara a gente pode observar aqui que Marcelo, né, galerinha? É aquele que vai ter a menor quantidade de eritrócitos. Então Marcelo é um indivíduo 2. Se Marcelo é um indivíduo 2, a gente fica aí com letra A e C. Tá legal? Então de novo, né, galerinha? Se ele tem leucemia, a taxa de glóbulo vermelho no corpo dele é baixa. Em contrapartida, o número de leucócitos vai lá para cima, né? Que também a gente pode observar aqui no quadrinho em relação ao indivíduo 2, que é o Marcelo. Falta a gente identificar se o 1 é Rogério. É o Rogério, a alternativa correta é essa, né? A gente já vai ver. Ou se 1 é o Fábio. Então vamos lá, ó. Os 3 moram em São Paulo, mas Sobe voltou às pressas do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passava férias 20 dias. Rogério voltou de La Paz, na Bolívia, onde também estava em férias há 20 dias. Bom, se ele mora em São Paulo, né, e foi para La Paz, que é a Bolívia, o local de altitude maior, o ar é mais rarefeito, tem uma menor concentração de oxigênio. Se tem uma menor concentração de oxigênio, vai acontecer um fenômeno chamado de aclimatação. Então, o Rogério vai passar a produzir aí uma quantidade maior de glóbulos vermelhos, né, devido à baixa concentração de oxigênio dissolvido no ar, para que ele consiga aí realizar hematose tessidual, hematose alveolar, sem nenhum problema. Então, o Rogério é aquele que apresenta a maior quantidade de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, de hemácias, né, que é o indivíduo 1. Então, a alternativa correta para a gente é a letra A, legal? Questãozinha muito legal, gostei dessa. Questão 66. Analise o esquema de um jogo de palavras cruzadas. Bom, palavra cruzada aí, né, galerinha, acho que todo mundo já brincou disso, né? Aí ele fala para a gente, as informações para que as sequências 1 e 2 sejam preenchidas com os termos que completam as palavras cruzadas são. Bom, eu sempre brinquei de cruzadinha fazendo, começando, né, por aquelas palavras que eu tinha a maior informação possível. E a maior informação possível que eu tenho é o 3, que começa com G e tem um N na terceira letra. Então, vamos no 3. Unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Poderia ser célula. Bom, célula não começa com C, não pode ser a letra A. E tem B, a alternativa correta é essa, né? Órgão que apresenta células que sofrem meiose, gônadas. Gônadas cabe aqui, né? Bom, então pode ser a B. Conteúdo do lisossoma, enzima, não tem nada a ver. Letra D, repete lá o 3 da letra B, né? Então, a D ainda está na jogada. Órgão que apresenta células que sofrem meiose. Região que ocorre a cúmula, não cabe aqui também. Então, a alternativa correta ou é B ou é D. Aí a gente vai, tanto faz, né, gente? Aí você pode ir tanto pela 1 ou pela 2. Eu fui pela 1 e por acaso resolvi aqui, né? Proteína capaz... Opa, me perdi. Proteína que participa da espirilização e compactação do DNA na formação dos cromossomos. Lembra da proteína estona? Então, a molécula de DNA, ela se enrola naquela proteína, né? E ela vai aí se compactando para formar um cromossomo. Então, o IT1 é estona. Estona cabe aqui, lembrando que ela começa com H. Então, o IT1 é estona. Letra D fala a organela que se dá a síntese proteica. Poderia ser ribossomo. Não cabe ribossomo aqui no 1. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Bonita a questão. Gostei, hein? Depois comentem aí o que vocês acharam. Vocês imaginaram que ia ter uma questão de cruzadinha na prova da UNESP? Tá vendo, gente? Fazer cruzadinha é importante. Eu vou entregar para minha mãe fazer isso aqui para ver se ela resolve. Questão 67. Rodapé de página, hein? A imagem mostra um cogumelo que cresceu em meio ao gramado do jardim de uma residência. Os nutrientes que o cogumelo obteve para a síntese de ATP e para o seu crescimento foram obtidos por um processo de digestão. Digestão extracorporal. O cogumelo lança enzimas fora da estrutura dele. Então, tem as ifas. As ifas lançam enzimas no solo, digerem matéria orgânica e, posteriormente, ele absorve moléculas mais simples. Quando ele fala análogo, ele está relacionando a um organismo que faz a mesma coisa. Quem faz a mesma coisa é a aranha, que inocula veneno. O veneno digere a presa, uma digestão extracorporal. E, posteriormente, ele vai lá e suga aquela sopa de nutrientes provenientes do inseto que a aranha captura. Então, alternativa correta. Letra I. Bom, então era só você lembrar aí de digestão extracorporal. E, para finalizar, a questão 68. Eu acho que essa questão aqui, o Nesp perdeu a mão lindamente, tá, galera? Depois, se alguém quiser que eu grave um videozinho só dessa questão, eu posso gravar. Mas, para não ficar longo, a gente vai resolver essa questão da forma mais rápida possível aí para vocês. Então, ele fala o seguinte, ó. Rio Claro, Araraquara e São José do Rio Preto. Cidades paulistanas às margens da rodovia Washington Luiz. Ainda bem que ele colocou o nome aqui, né? Porque se eu tivesse que achar a rodovia Washington Luiz aqui, eu estava perdido. Então, ó, Rio Claro. Cadê Rio Claro? Então, a linha preta aqui é Washington Luiz. O mesmo acontece em relação às cidades de Botucatu, Bauru e Arassatuba, localizadas às margens da rodovia Marechal Rondon, que é a vermelha. O mapa apresenta a localização dessas cidades no estado de São Paulo. Tá, tá legal, tá bonitinho aqui. Considera que a rodovia Washington Luiz e a rodovia Marechal Rondon apresentam dois cromossomos não homólogos. Então, um cromossomo não tem nada a ver com o outro. Nas células de uma linhagem germinativa de organismo diploide. Sei lá, pode ser a gente, vai. Organiza 2N igual a 46. A linha preta, que é a rodovia Washington Luiz, seria um cromossomo de um par. Sei lá, par 2. E a linha vermelha, que é a Marechal Rondon, representa aí o cromossomo do par 12. Sei lá, gente. Não é do mesmo parzinho de cromossomos. Não sei o que eu adotava. Apresenta dois cromossomos não homólogos nas células da linhagem germinativa de um cromossomo diploide. Que as cidades citadas... Não, vamos de novo que eu me perdi. Considere que a rodovia Washington Luiz e a rodovia Marechal Rondon representam dois cromossomos não homólogos nas células da linhagem germinativa de organismo diploide. Que frase gigante. Que as cidades citadas ocupam um loco gênico ao longo desses cromossomos. Então, é o local do gene. Então, Arassatuba é um gene, Bauru é outro, Botucatu é outro. São genes diferentes. E que a distância entre as cidades seja proporcional à distância da unidade de recombinação em Sertimorgas. Então, a taxa de recombinação de Bauru e Botucatu é menor do que a taxa de recombinação, por exemplo, que existe entre Arassatuba e Botucatu. É isso que ele está me falando. Os cromossomos homólogos, aqueles... O cromossomo homólogo a cada um desses... Vamos traduzir aqui de uma forma mais fácil. Representados por cada uma das rodovias, seriam os acostamentos que ocorrem ao lado de cada uma delas. Gente, não é a ver essa parte, né? Então, nós temos aqui um acostamento que representa o cromossomo homólogo. Nessa analogia, a alternativa correta é a letra C. Que fala assim, ó. A probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Botucatu e Arassatuba. Botucatu está numa ponta, Arassatuba está na outra. Uma distância muito grande aqui entre elas. Então, a taxa de recombinação aqui é alta. A probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Botucatu e Arassatuba é maior que a probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Rio Claro e Araraquara. Olha Rio Claro e Araraquara. Rio Claro e Araraquara estão próximas umas às outras. Então, tem uma taxa de recombinação menor do que comparado com Botucatu e Arassatuba, que tem uma distância maior. Logo, quando ele fala aqui, ó, que a distância é igual, proporcional à taxa de recombinação. Então, como Araraquara e Rio Claro estão mais próximos, tem uma taxa de recombinação menor do que Botucatu e Arassatuba. Arassatuba, eu não gostei dessa questão, achei difícil essa questão. Embora seja uma questão que, se você lembra, não tinha que fazer conta nenhuma de linkage, né, gente? Ainda bem, podia ser pior. Eu acho que a Unesp podia ter cobrado outras coisas aí, né? Ao invés de cobrar uma questão sobre linkage, né? Uma questão que pouco aparece, tá legal? Deixa eu voltar aqui. Bom, galerinha, então é isso, né? Eu procurei resolver aí da forma mais sintética possível, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, novamente, me escrevam, coloquem comentário, mandem no Instagram, tá legal? E a gente vai conversando, tá? A ideia do canal aqui, eu disse isso desde quando eu criei, não é monetizar, não é ganhar dinheiro, não é nada, é permitir que todos tenham acesso aí a uma resolução de questão, tirar dúvida, né, e ajudar vocês, né? Eu fiz universidade pública, então, eu acho que é uma forma de retribuir tudo o que eu tive sem nenhum tipo de custo, né? Então, a ideia do canal é basicamente essa, tanto que eu só ativo esse canal quando tem vestibular, né? Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, quiser, de novo, mandar dúvidas, então aí a gente vai conversando, tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço, e até a próxima. Tchau!